Olá pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no que que pede e no vídeo de hoje eu vou ensinar fazer um bolo que além de lindo está delicioso vou ensinar fazer um bolo brigadeirão em forma de brigadeiro ou seja um brigadeiro gigante praticamente olha faz porque esse bolo fica muito gostoso e parece difícil mas é super fácil de fazer e espero que vocês gostem mas antes de ensinar eu quero convidar você que tava assistindo aí para se inscrever aqui no canal é só clicar no botão se inscrever do lado vai ter um Sininho clica no Sininho e ativa todas as notificações aqui do canal porque só assim você ficou por dentro de tudo quer aprender então vamos lá para a massa do nosso bolo brigadeirão nós vamos precisar de seis ovos duas xícaras de açúcar quatro xícaras de farinha de trigo sem fermento duas xícaras de leite uma xícara de óleo uma xícara de chocolate em pó no mínimo 50% cacau e duas colheres de sopa de fermento em uma vasilha grande vamos começar adicionando os ovos e o açúcar e agora vamos bater muito bem até ficar completamente homogêneo e que os ovos os ovos estejam bem volumosos e esbranquiçados agora vamos adicionar o óleo e o leite e vamos voltar a bater e adicione o chocolate em pó e vamos bater até que não fique com gruminhos de chocolate na massa primeira vamos dar uma misturada assim com a batedeira para evitar que saia voando chocolate para tudo quanto é canto agora vamos adicionar a farinha de trigo e vamos bater na velocidade mais baixa da batedeira até que a nossa massa do bolo fique sem gruminhos de farinha de trigo e por último vamos adicionar o fermento e vamos bater somente até que o fermento se envolva por completo na massa e a massa do nosso bolo está pronta a massa fica com essa consistência agora ela está assim meio líquida mas ela fica uma mistura perfeita depois de assada para assar a massa em forma arredondada eu vou estar utilizando dois bolos de vidro de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro eu vou untar os bolos com desmoldante caso você não tenha desmoldante você pode untar os bolos com manteiga e polvilhar chocolate e pó ou farinha de trigo e agora vamos despejar aqui a massa dividindo entre os dois bolos agora vamos levar os nossos bolos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 40 a 50 minutos para o recheio do nosso bolo nós vamos precisar de duas latas de leite condensado duas caixinhas de creme de leite e aqui eu tenho quatro colheres de sopa de chocolate em pó em uma panela vamos começar adicionando o leite condensado o creme de leite e o chocolate em pó vamos misturar tudo muito bem antes da gente levar aqui a nossa panela ao fogo com todos os ingredientes já homogêneos agora sim vamos levar essa panela em fogo baixo minha panela já está em fogo baixo agora não tem erro basta mexer sem parar com uma boa espátula tem que mexer bem o fundo e as laterais aqui da panela até o nosso brigadeiro chegar no ponto e pronto pessoal o nosso brigadeiro ele já chegou no ponto de recheio o ponto olha é esse olha quando você pega um pouco aqui do recheio joga assim por cima olha ele não se mistura já está bem firme já podemos retirar então aqui a panela do fogo vamos transferir aqui o nosso brigadeiro para uma vasilha e vamos cobrir com o plástico em contato e assim evita que crie aquela nata por cima aqui do recheio e agora é só deixar esfriar completamente então eu vou começar colocando um pouquinho de brigadeiro na base do meu bolo e vou vir com uma camada de bolo eu peguei o bolo e dividi em duas camadas cada bolo que foi assado no bolo né na vasilha de vidro vou umedecer com uma calda essa minha calda é de leite com leite condensado para o nosso bolo ficar bem molhadinho e bem gostoso agora eu vou vir e vou rechear com o nosso brigadeiro eu coloquei o brigadeiro em um saco de confeitar para ficar mais fácil de rechear o nosso bolo agora vamos vir com mais uma camada de bolo ajeita bem ver se está bem certinho vamos umedecer novamente aqui com a caldinha não precisa exagerar que essa nossa massa ela já é bem molhadinha e bem macinha e vamos vir novamente recheando o nosso bolo vou colocar mais uma camada aqui do bolo dessa vez ao contrário para começar a ficar no formato arredondado olha como essa massa é macinha ó e agora vou umedecer novamente aqui com a calda vamos rechear o nosso bolo novamente e vamos pôr a última camada de bolo agora vamos começar passando aqui uma camada de brigadeiro no nosso bolo não precisa ser uma camada muito grossa vai ser somente para a gente grudar aqui os granulados no nosso bolo aqui brigadeirão e pronto pessoal nosso bolo brigadeirão já está coberto com brigadeiro agora vem a parte mais legal onde que a gente vai cobrir esse bolo todo com granulados de chocolate agora eu coloquei o bolo em uma bailarina e coloquei uma bandejinha aqui embaixo para ir caindo os granulados que não vão ficar colados no bolo aí com a mão mesmo eu vou vir colando os granulados de chocolate desse jeito os que forem caindo aqui embaixo você já vai jogando para bandeja para a gente reaproveitar e o nosso bolo brigadeirão gigante já está quase pronto e olha que lindo que ficou realmente está igualzinho um brigadeiro gigante para que o nosso bolo brigadeirão ficasse perfeito e com cara mesmo de brigadeiro faltou a forminha então eu cortei uma tira de cartolina e agora eu vou dobrar para a gente fazer imitando como se fosse a forminha aqui do brigadeiro então a gente dobra de um lado vira e dobra do outro lado vai ficar assim ó eu vou fazendo isso na cartolina toda e pronto pessoal a nossa forminha aqui do brigadeiro ela já está pronta agora então vamos colocar aqui a forminha do nosso bolo e o nosso bolo brigadeirão está pronto e eu estou simplesmente apaixonada com ele dá até dó de cortar pois ficou lindo e eu tenho a certeza que está delicioso pois um bolo de chocolate super fofinho molhadinho com recheio de brigadeiro não tem como ficar ruim não é mesmo e com certeza está delicioso espero que vocês tenham gostado pois eu amei e aí pessoal gostaram desse bolo fica lindo não é e olha quanto você parte é uma surpresa pois fica muito gostoso se você gostou já deixa aquele super like também se inscreva aqui no canal e me siga no Instagram e no Facebook vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa um super beijo no seu coração e até a próxima bye visite o nosso site e me siga nas redes sociais eu recomendo este vídeo se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos um grande beijo e até mais e aí e aí